Olha, diretamente do Google, tá? Os diamantes são obtidos sob altíssimas pressões a partir do magma presente no interior da Terra. Foram necessários vários séculos para que a camada de magma fosse sendo depositada uma sobre a outra, acarretando em forte pressão. O magma foi sendo comprimido até se petrificar e formar os diamantes. Não sabia como os diamantes se formavam na realidade. Sei que eles têm muito valor. E o Atlético tá se tornando uma grande fábrica de diamantes. O Atlético tá se tornando um grande formador de diamantes. E se você for parar pra pensar, tem até uma questão um pouco poética aqui nessa formação geográfica dos diamantes, né? Foram necessários vários séculos para que a camada de magma fosse sendo depositada uma sobre a outra. E dá pra dizer que o Atlético demorou a ter esse nível de revelação. Muito se fala sobre a mudança de patamar do clube. Que o Atlético é um clube que tem que estar sempre crescendo. Que o Atlético é um clube que tem que estar sempre se provando pra uma mídia e pra um cenário de futebol brasileiro. Que bota o Atlético ali como um clube emergente. Sendo que o Atlético já se afirmou e já se consolidou de todas as formas possíveis. Deixa eles continuarem nos menosprezando. A gente sabe o tamanho que a gente vem alcançando e o tamanho que a gente quer alcançar. Mas nessa história, nesse projeto esportivo, nessa consolidação do clube atlético paranaense, o Atlético sempre apostou nessa ideia de revelar jogadores, desenvolver jogadores, usufruir desses jogadores e vender esses jogadores. Desde o começo do século, com a venda do Lucas, o Atlético sempre ficou marcado ali como um bom vendedor. O Mário Celso Petralha sempre ficou marcado como um grande negociador. E a realidade é, o Petralha sempre foi um bom vendedor. O Petralha sempre foi um grande negociador. Só que agora, depois de tantas vendas, depois de tantos jogadores que o Atlético conseguiu botar no mundo, a impressão que dá é que o nível de revelações do Atlético só aumenta. Não necessariamente jogadores da base, mas jogadores que o Atlético ele bota no mundo do futebol. Como, por exemplo, o Vitor Roque. Hoje, se a gente fosse pegar e fazer uma seleção dos jogadores que estão no futebol europeu ou estão em centros relevantes e passaram pelo clube, você faz uma seleção fortíssima. Você faz uma seleção que você pode ter o Neto no gol, goleiro de Premier League. Daqui a pouco a gente pode botar o Bento nessa conversa com tranquilidade. Aí você vai ter o Kelvin pela direita que vem sendo um dos destaques de um campeonato europeu que não é um dos piores que é o campeonato russo. Aí na esquerda você tem o Alexandro, na zaga você tem o Marcão. Aí no meio-campo você tem Bruno Guimarães, no meio-campo você tem Hernani. Aí na frente você tem Vitor Roque. Enfim, o Atlético ele vem se notabilizando cada vez mais. O Atlético vem revelando de forma concreta, podemos dizer assim. Vem revelando com gabarito. Eu acho que nos últimos tempos, se você for pegar uma lista de Vitor Roque, Renan Lodge, Bruno Guimarães, é muito expressivo. Aí você ainda tem Kelvin, você ainda tem Abner, você ainda tem o próprio Marcão, como a gente falou, você ainda tem vários ali. O grande ponto é, parece que outra fornada está saindo. Parece que outra leva está saindo. Que daqui a pouco naturalmente vai estar no futebol europeu. Que daqui a pouco naturalmente vai estar se destacando no melhor futebol do mundo. E é uma leva com muito potencial. E é uma leva com muita força. Que ainda fazem parte desse time atual do Atlético. O que também diz muito sobre nossa força nesse momento. E começa no gol. Acho que ninguém tem dúvida que o caminho do Bento vai ser o melhor futebol do mundo. Acho que ninguém tem dúvida que o caminho do Bento vai ser estar em uma grande liga representando um grande clube. Eu não sei se vai ser Chelsea, eu não sei se vai ser Inter de Milão. Mas a impressão que eu tenho é que vai ser bem rápido. É que vai ser em breve. O Bento sendo um goleiro de destaque não só na seleção brasileira. Mas em uma das grandes ligas do futebol mundial. Um goleiro que a gente acompanha a cada jogo. O crescimento, a afirmação, a melhora, a consolidação. É muito difícil você encontrar algo que o Bento faça mal. Isso porque a gente vem de um momento de oscilação do Bento. Mas mesmo assim, um goleiro de grande envergadura, um goleiro de muito bom um contra um. Um goleiro de um posicionamento excelente. Um goleiro de boa saída de bola. Um goleiro de bom jogo aéreo. É um goleiro que tem 24 anos, se eu não estou enganado. E mesmo assim, tem tanta coisa positiva. É um goleiro de 24 anos que tem tanta coisa boa para a gente destacar. O que acaba sendo um prazer falar sobre o Bento. O Bento, além de toda a ligação que tem com o clube atlético paranaense. É um jogador que eu acho que deixa uma relação muito forte com o clube. Mas deixa ali também um sarrafo altíssimo para quem for substituir ele. A gente sabe que a gente tem substitutos do mais alto nível. Mas cara, para chegar no nível do Bento, o Léo ainda precisa melhorar um pouco. O Micael ainda precisa melhorar consideravelmente. E é algo que o Atlético vem revelando, ou vem botando em evidência goleiros de um nível muito alto. O Everton Santos. E o Bento consegue ser ainda melhor. Tenho certeza que está preparado para o futebol europeu. Acho que esses últimos amistosos da seleção brasileira deixaram esse recado para o Bento. Bento, faz seu trabalho tranquilo no Atlético que você está sendo observado. Mas, Bento, você está preparado para jogar contra os jogadores do mais alto nível. Porque foi basicamente isso que ele fez contra a Inglaterra e contra a Espanha. Jogadores que representam essas seleções não são pouca coisa. Então, assim, o Bento é um desses diamantes que está saindo do forno. Que vai gerar muita grana para o Atlético. E que já gerou muito retorno técnico. Aí você tem dois argentinos, muito por causa deles, que eu estou gravando com essa camisa. Que é a dupla Lucas Esquivel e Bruno Guimarães. Se você for pegar o time de 18 e 19, a gente tinha Renan Lodi pela esquerda. E a gente tinha Bruno Guimarães pelo meio. Lucas Esquivel e Bruno Zappelli. Acho que eu falei Lucas Esquivel e Bruno Guimarães. Mas Lucas Esquivel e Bruno Zappelli me fazem lembrar muito essa dupla. Características diferentes, estilo diferente. Mas tenho certeza que o Atlético em breve vai estar mandando um camisa 10 de muita capacidade. Um meio campista de muita capacidade. E um outro grandioso lateral esquerdo para o futebol europeu. Vou até contar uma notícia de bastidores para vocês. Vocês sabem qual é um clube que já pediu até preferência. Quando o Atlético recebesse uma proposta por esses dois jogadores. Para contactar esse clube, para que esse clube faça uma proposta a Roma. Que não é pouca merda, tá? Se vocês começarem a diminuir a Roma, eu vou ficar junto aqui com vocês. Então, são três jogadores que estão, de alguma maneira, com o pé no futebol europeu. E você tem Lucas Esquivel e Bruno Zappelli dos jogadores extremamente clássicos, né? Dos jogadores extremamente classudos, assim. O Esquivel é o lateral moderno, né? É o lateral que está preparado para tudo. Se você precisa que ele seja um terceiro zagueiro, ele sabe ser um terceiro zagueiro. Se você precisa que ele seja um lateral numa linha de quatro, ele sabe ser esse lateral na linha de quatro. Se você precisa que ele jogue um pouquinho mais por dentro, como um meia, ele sabe fazer isso. Porque tem muita qualidade no passe. Se você precisa que ele ataque o último terço como um ponto, ele sabe fazer isso também. A gente está vendo esse lado mais ofensivo do Esquivel cada vez melhor, cada vez se sobressaindo mais. Então, um lateral que pode se adaptar à Premier League, pode se adaptar à Série A italiana, pode se adaptar à Bundesliga. Está tudo tranquilo. E acho que o Esquivel é muito suave para desempenhar o papel dele ali. O Esquivel é muito leve para fazer as coisas. Nada que o Esquivel faz parece que exige um grande esforço ali. Ele só faz. Ele faz muito bem. E o outro é talvez o diamante mais valioso que a gente tenha, cara. É uma aposta que eu faço. A gente já conseguiu a maior venda do futebol brasileiro, que foi o Vitor Rocha. A gente conseguiu outras vendas muito expressivas. Mas, assim, tecnicamente, pelo menos a projeção que eu faço é de um nascimento de um camisa 10 que... Primeiro que é uma posição muito rara. Não nasce um camisa 10 a todo momento. Mas a capacidade desse garoto de fazer diferente é o que mais me chama a atenção, assim. Porque o diamante, às vezes, é isso, né? Você tem um anel muito bonito, você tem outro anel, mas o diamante, ele diferencia. E acho que o Bruno, ele é esse cara que ele transforma a sua jogada numa jogada melhor. Transforma a sua jogada numa jogada com mais valor toda vez que toca na bola. O Bruno Zappé, ele é impressionante. E ele é impressionante nos detalhes, assim. Ele é impressionante nos lances bonitos, nos dribles, nas enfiadas de bola, nas assistências, nos gols. Mas foi o que eu falei pra vocês. O toque de peito que ele dá no início da jogada do primeiro gol do Atlético contra o Abeliana. Um lance suave, um lance discreto, que eu acho que o torcedor nem lembra. Cara, é coisa de gênio, assim. Repito, é uma posição que tá difícil você ver jogador surgindo no futebol mundial. Ainda mais você ver jogador surgindo com esse talento. Ainda mais você ver jogador surgindo com essa capacidade. Então, é pra mim o diamante mais valioso. Pelo menos o diamante que eu vejo que em breve pode estar brilhando mais. Assim, tecnicamente, acho impressionante. Imprevisível, criativo. Assim, diferenciado. Tá começando a ser decisivo. Então, é difícil encontrar tanta qualidade, tantos adjetivos pra definir um jogador. No final das contas, eu só sei que o Bruno Zappelli merece cada uma dessas palavrinhas. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós. E é isso. É basicamente isso. Valorizem e desfrutem. Enquanto esses diamantes estão aqui, porque em algum momento eles vão embora e vão fazer falta. Mas até lá. O Atlético vai estar descobrindo outros. Dá pra dizer que é uma mina, né? Uma mina que não para de funcionar. Nunca. Tamo junto. É nóis. Forte abraço.